Estão presentes, preliminarmente, eu gostaria de deixar consignado que o vereador Jorge Rato, que estava nessa comissão, ele fez uma troca e a vaga do vereador Jorge Rato será ocupada pelo vereador André Santos. Perdão, André Santos. E exclusivamente para essa sessão, o vereador Antônio Donato está sendo substituído pelo vereador Senival Moura. Então passemos a chamada. André Santos. Presente. Vereadora Luana Alves. Presente. Vereador Manuel Del Rio. Presente. Vereador Senival Moura. Presente. Substituindo o vereador Antônio Donato. Presente. Vereador Major Palumbo. Major Palumbo. Presente. E o vereador Sidney Cruz. Presente, presidente. E Aurélio Nomura na presidência. Presidindo nos termos do artigo 43 do Regimento Interno, declara aberto os trabalhos da reunião de instalação da Comissão de Saúde e Promoção Social, Trabalho e Mulher para o ano de 2023, tendo como pauta a eleição do presidente e vice-presidente da comissão para a atual sessão legislativa. Informo que essa reunião é transmitida no portal da Câmara Municipal de São Paulo, no endereço www.saopaulo.sp.leg.br, na área auditórios online. Abro a palavra para quem desejam fazer as indicações para presidente. Pela ordem, presidente. Tem a palavra, novo vereador. Presidente, primeiramente quero cumprimentar a Vossa Excelência e a todos os componentes da mesa. e gostaria de indicar o nobre vereador André Santos como candidato a presidente desta comissão. Ok. Boa ordem, presidente. Tem a palavra, nova vereadora. Boa tarde a todos os presentes, todos os meus colegas de comissão, público que nos assiste. Gostaria também de indicar o meu próprio nome para a presidência da comissão. Muito bem. Alguém mais gostaria de fazer uma indicação para a candidatura de presidente? Não mais havendo, passemos à votação. Estão candidatos para a presidência da comissão o vereador André Santos e a vereadora Luana Alves. Pela ordem, presidente. Seria possível, antes da votação, uma fala do vereador André Santos e uma fala minha? Acho que seria interessante. Na realidade, não é prático fazer isso. Mas eu posso dar dois minutinhos. Eu acho que não tem problema. A gente pode, até por deferência à vossa excelência, franquear a palavra. Por favor. Obrigada, vereadora. Vou passar primeiro pelo vereador. Não, primeiro, ladies and gentlemen. Vou passar a vereadora Luana Alves, por favor. Perfeito. Bom, obrigada, presidente. Mais uma vez, boa tarde ao público que nos assiste. Já há dois anos, faço parte da comissão de saúde aqui da Câmara Municipal de São Paulo. Tenho muito orgulho de ter sido parte da luta para essa comissão ser uma ferramenta, ser um instrumento na mão dos trabalhadores da saúde, dos defensores da saúde, dos usuários do SUS aqui em São Paulo. Sou psicóloga, trabalhei em unidade básica de saúde, estive no atendimento direto à população. Sou, também, por uma questão de coincidência, mas é lamentável, a única mulher dessa comissão, a Comissão de Saúde e Promoção Social, Trabalho e Mulher. E eu acho que é muito importante que a gente consiga fazer dessa comissão um instrumento de luta dos trabalhadores da saúde. A gente passou, desde o começo da legislatura, vereador Namura, por um período terrível que foi a pandemia. Ainda atinge muitos de nós. E, naquela época, a gente colocou que o trabalhador da saúde era um herói, que a enfermagem era heroína, que os médicos eram heróis. Mas a gente não está vendo essa valorização na prática na cidade de São Paulo. A gente não está vendo valorização real dos trabalhadores da saúde na cidade de São Paulo. A gente está vendo uma enfermagem sobrecarregada, a gente está vendo uma rotatividade imensa nos postos de saúde. Isso tem a ver com vários fatores. O primeiro deles é, infelizmente, a gestão terceirizada. A gente tem OS, Organizações Sociais de Saúde, que, todo ano, ganham bilhões da Secretaria Municipal de Saúde para fazer a gestão, mas que não cumprem na integralidade a política necessária de saúde, que é, de fato, um SUS equitativo, integral, longitudinal. A gente não vê isso. Nesse momento, estão acontecendo diversas conferências municipais de saúde em cada região de São Paulo. E os profissionais de saúde não são nem mesmo liberados. Não conseguem ter o seu horário liberado para participar da conferência da sua região. Eu tenho dialogado com enfermeiras, com médicos, que não conseguem ter duas horas da gestão para conseguir participar de um debate da Conferência Municipal de Saúde de São Paulo. Porque o nível de trabalho, a sobrecarga é imensa. Existe subdimensionamento. Essas OS, que, todo ano, tiram bilhões para conseguir contratar, infelizmente, não entregam o que devem entregar. Isso não é culpa do trabalhador do OS. O trabalho do OS tem que trabalhar. Inclusive, eu defendo, já falei isso para o prefeito, que sejam incorporados como estatutários, como servidores municipais efetivos da cidade de São Paulo. Para que a gente consiga ter, de fato, uma saúde que não seja fragmentada, que seja longitudinal e que consiga cumprir o seu papel frente às necessidades da população de São Paulo. O SUS tem que ser defendido. A saúde tem que ser pública, gratuita, de gestão direta. E eu acho que essa comissão tem toda a possibilidade de ser um instrumento de luta de defesa do SUS. É isso. Obrigada, presidente. Obrigado, presidente. Luana, passo a palavra ao vereador André Santos. Quero agradecer as palavras da vereadora Luana Alves. E, primeiro, pedir aos nobres vereadores o voto. Porque eu não posso jamais deixar de, de fato, atentar para a independência de cada um nas suas posições. Bem, e essa comissão não é só a comissão de saúde. Essa comissão, ela trabalha na área social, também em relação à promoção do trabalho e também um olhar diferenciado para as mulheres. Então, a ideia é, de forma democrática, com o apoio, é claro, de cada vereador aqui, independente do partido, da sua posição ideológica, construir um trabalho melhor na cidade de São Paulo, dentro de todas essas frentes. Além disso, é prerrogativa dessa comissão estar também em pleno contato com a Secretaria, por exemplo, de Direitos Humanos, Relações Internacionais, inclusive, eu faço parte da Comissão de Relações Internacionais, para que possamos tratar as políticas públicas aqui da cidade de São Paulo, no que diz respeito à Câmara Municipal de São Paulo, de forma muito especial. Então, mais uma vez, eu quero pedir a confiança dos nobres pares pelo voto de vocês, tá? E, claro, porque ninguém pode ser eleito sem voto. Então, eu quero pedir a confiança dos vereadores, de cada vereador aqui dessa comissão, para que eu possa estar à frente desse trabalho tão importante para a nossa cidade. Muito bem. Passemos à votação. Como vota o vereador André Santos? Voto em mim mesmo. Presidente, conforme o combinado, o vereador Senival Moura vota o vereador André Santos. Como vota a vereadora Luana Alves? Presidente, vota em mim mesma. Como vota o vereador Major Palumbo? Major Palumbo vota André Santos. Como vota o vereador Manuel Del Rio? Del Rio, desculpe, perdão. Eu voto André Santos, vereador André Santos. Como vota o vereador Sidney Cruz? Voto o vereador André Santos. Aurelio Lombura, na presidência, vota no vereador André Santos. Seis votos do vereador André Santos e um voto da vereadora Luana Alves. Declaro eleito o vereador André Santos para presidir, em 2023, a presidência dessa comissão. E passo agora a palavra e a condução dos trabalhos ao nosso presidente eleito, vereador André Santos. Se tem a palavra, por favor, e a presidência. Muito obrigado, nobre vereador Aurelio Lombura, na qual me sinto honrado em tê-lo também nesta comissão, bem como com os demais vereadores, a vereadora Luana. E agradecer a todos vocês pelo voto. Agradecer a Luana por tornar a nossa casa uma casa democrática, porque é importante que cada um possa se colocar à disposição para defender os direitos da nossa população, que é tão sofrida. E eu quero, mais uma vez, agradecer aqui a todos pela oportunidade e dizer que vamos trabalhar em conjunto, volto a afirmar isso, porque todos nós que estamos aqui, fazemos parte dessa comissão, somos a voz do povo dentro da Câmara Municipal de São Paulo. Então, essa voz precisa ser respeitada e trabalhada para que a gente consiga, de fato, chegar o mais próximo possível daquilo que eles tanto necessitam. Vamos agora, então, à votação para a indicação para vice-presidente desta comissão. Abra a palavra para quem deseja... Pela ordem, presidente. Abra a palavra para que sejam efetuadas as indicações para vice-presidente. Presidente, quero aproveitar a oportunidade e parabenizá-lo por ter sido eleito presidente douta comissão, que é importantíssimo para toda a cidade. E também aproveito a oportunidade para indicar o vereador Aurélio Nomura para ser o vice-presidente pela sua competência, pela sua experiência, pelo profissional que é. Eu tenho certeza que exercerá um papel importantíssimo nessa douta comissão. Então, a minha sugestão é que seja o vereador Aurélio Nomura. Há mais alguma indicação? Não havendo mais indicações, coloco a votos. Como vota o vereador André Santos, Aurélio Nomura. Como vota o vereador Senival Moura. Vota o vereador Aurélio Nomura, presidente. Como vota o vereador Aurélio Nomura. Voto em vereador Aurélio Nomura. Como vota a vereadora Luana Alves. É abstenção, presidente. Como vota o vereador Major Palumbo. Aurélio Nomura. Como vota o vereador Manuel Del Rio. Vereador Aurélio Nomura. Como vota o vereador Sidney Cruz. Voto o vereador Aurélio Nomura. Terminada a votação, proclamação do resultado, com seis votos favorável para Aurélio Nomura. Em uma abstenção, com os votos, declara então Aurélio Nomura como vice-presidente desta comissão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Eu gostaria, presidente, primeiro de cumprimentá-lo pela presidência e agradecer aos nobres colegas pelo voto de confiança. E quero, nesse ano, a gente trabalhar muito. Nós temos essa questão da saúde, nós temos esse trabalho que o governo do Estado e a Prefeitura de São Paulo está fazendo com relação a essa questão da Cracolândia, no projeto Travessia, é extremamente importante os trabalhos dessa comissão, principalmente nesse ano. E vou estar me dedicando junto com os nobres colegas para que nós possamos efetivamente somar esforços junto ao governo municipal e ao governo do Estado. Muito obrigado a todos. Sr. Presidente, eu gostaria de parabenizá-lo pela vitória e Vossa Excelência irá presidir esta comissão tão importante no ano de 2023. Aproveito também para parabenizar o vice-presidente, o decano desta comissão, o vereador Aurélio Nomura. Tenho certeza que esta comissão irá produzir muito para a população da cidade de São Paulo em todos os temas inerentes e de competência desta comissão agora no ano de 2023. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Presidente? Com a palavra, a vereadora Luana Alves. Queria também parabenizar o vice-presidente Aurélio Nomura e o presidente eleito André Santos. Queria dizer que eu tenho bastante expectativa e bastante esperança que, de todas as bancadas aqui presentes, todos os partidos, a gente vai conseguir fazer da comissão de saúde um instrumento independente e forte na defesa da saúde no município de São Paulo. Tenho certeza que todos temos diversas diferenças, mas, independente disso, tenho a esperança, e irei batalhar para isso, de que a gente vai conseguir estar em todos os cantos da cidade, fazer diligências em hospitais, fazer diligências em UPAs, em unidades básicas de saúde, receber os profissionais na nossa comissão, em audiências públicas, em reuniões. Eu tenho muita expectativa e, com certeza, sei que vamos conjuntamente trabalhar para isso, para que essa comissão consiga ser um instrumento independente de valorização da saúde no município de São Paulo, em especial dos trabalhadores da saúde que estão absurdamente necessitados do poder público. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Luana Alves. Eu peço suspensão por dois minutos dessa reunião, para a gente definir a questão de data e horário da reunião da nossa comissão. Obrigado. 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 Obrigado, senhora. Voltamos, então, com a continuação da reunião da instauração da comissão. Informo que as reuniões ordinárias dessa comissão ocorrerão às quartas-feiras, às 13h30, no Salão Nobre, Presidente João Brasil Vita, questiono se os senhores membros concordam com a data e horário ou desejam alterá-lo. Então, já houve uma reunião aqui, então já entramos em consenso, não há alteração, tá bom? Então, nada mais havendo a tratar, declaro instalada a comissão e encerro esta reunião.